Olá pessoal, dando continuidade a nossa série histórica, vamos conhecer boas histórias de presidentes que passaram pela Associação Comercial. O meu envolvimento com a Associação Comercial iniciou muito antes de me tornar empresário. Na condição de colaborador da empresa que eu trabalhava, já mantinha contato, representando o diretor da empresa nas diversas reuniões que aconteciam na Associação Comercial. Além disso, existia o Espaço Sebrae que disponibilizava muito material e esse material era utilizado para minha capacitação pessoal e da minha equipe de trabalho. Quando eu assumi a presidência, tive a felicidade de ter uma equipe muito competente ao meu lado. Lembro até hoje das pessoas que estiveram constituindo aquele trabalho e tínhamos um grande desafio, o desafio de resgatar a Escopalotino, que até então era chamado de Festa da Soja. Numa parceria com a administração municipal que deu bons resultados, possibilitou a Associação Comercial ter a visibilidade frente ao trabalho todo que vem desenvolvendo junto à sociedade, numa parceria incondicional com a sociedade rural e Prefeitura Municipal. A Prefeitura sempre foi parceira da Associação Comercial, até a própria sede foi construída através de uma parceria com vários cursos que foram realizados através da Secretaria de Indústria e Comércio e da Prefeitura Municipal. A atual sede está sendo construída em cima de uma área que a Prefeitura Municipal doou para a Associação Comercial, doou para todos os comerciantes, industriários do nosso município de Palotino. É a entidade que representa essa grande potência da região oeste do Paraná, os nossos empresários de Palotino. Legenda Adriana Zanotto